Ei, bem-vindo ao novo vídeo! Ao longo dos anos, muitas coisas inexplicáveis foram observadas no céu. Alguns eventos pertencerão a fenômenos climáticos, mas também há fenômenos para os quais ainda não temos resposta. Hoje vamos mostrar 20 fenômenos inexplicáveis no céu que foram capturados pela câmera. Você é novo no canal? Certifique-se de se inscrever com o sino de notificação ativado. E antes de começarmos o vídeo, deixe um like! Número 20 Em uma noite de sábado de julho do ano de 2015, na cidade americana de Milwaukee, um misterioso objeto flamejante caiu do céu, que foi capturado por inúmeras câmeras. Ninguém sabia o que poderia ser. Uma testemunha ocular que conhece os meteoritos diz que não sabe qual era o objeto, mas que definitivamente não é uma chuva de meteoros. Talvez seja um OVNI? Número 19 Depois de ver o seguinte vídeo, as pessoas pensam que isso é uma indicação do apocalipse. Em 7 de maio de 2022, moradores de Zhou Shan, na China, observaram com admiração e horror o céu acima deles mudar de azul noturno para vermelho sangue. As pessoas inicialmente pensaram que era um incêndio distante, mas não foi o caso. É um fenômeno astronômico raro? De que outra forma o céu poderia ter ficado vermelho? Número 18 Você provavelmente já viu estranhas formações de nuvens antes, mas você pode imaginar olhar para o céu e ver o contorno e sumaçado de algo que parece uma figura em movimento? De alguns ângulos parece um dragão, mas há outras pessoas que acreditam que é uma outra figura misteriosa que até tornaria o céu inseguro. Número 17 Quando uma mulher capturou esse fenômeno inexplicável na câmera, ela pensou que talvez um inseto estivesse rastejando pela lente da câmera, mas sua tela mostrou a mesma coisa. Como podemos ver, algo parece estar voando além da lua. Muito estranho. E as pessoas nos comentários até hoje se perguntam o que foi isso. Número 16 Neste vídeo, três grandes luces estranhas aparecem no céu em Oahu, uma ilha do Havaí. As pessoas acordaram às duas da manhã e viram luzes brilhantes piscando na frente de suas janelas. O primeiro pensamento que pôde vir à sua mente são os sinalizadores usados para exercícios militares. Mas depois que o vídeo foi enviado para o noticiário local e as autoridades foram chamadas, ninguém admitiu que as luzes eram deles. Muito misterioso. Número 15 Você já sentiu como se tivesse visto algo que não deveria ver? Este vídeo mostra o que honestamente parece ser o local de pouso de uma nave espacial no meio de uma selva. Mas a questão imediatamente levantada é se este vídeo é real ou não. A luz amarelada e brilhante é inconfundível, mas algumas pessoas dizem que não é uma nave espacial, mas um portal para outro mundo. Número 14 Ao ver este vídeo pela primeira vez, você juraria que era algo saído diretamente da Matrix. Uma falha real em nosso mundo moderno. Um dia você está dirigindo para o trabalho e percebe que algo está errado com a nuvem pairando sobre sua cabeça. No entanto, uma nuvem em forma de quadrado é realmente bizarra. Você não concorda? Número 13 Você costuma ouvir histórias sobre discos voadores e ovnis que você provavelmente se tornou insensível a eles, mas o que você faria se realmente visse um em plena luz do dia? Um dia, na cidade de Gorapkur, na Índia, alguém conseguiu tirar uma foto de um enorme disco voador. Segundo o próprio homem, este ovni não pode ser explicado simplesmente por fenômenos climáticos. Número 12 Centenas de pessoas fizeram fila nas ruas da China para testemunhar o que se dizia ser um sol artificial lançado no céu. Um dos vídeos originais no Twitter incluía a legenda de que a China havia estabelecido um novo recorde mundial de superaquecimento do plasma a uma temperatura cinco vezes mais quente que o sol. No entanto, as autoridades na China disseram mais tarde que era na verdade um foguete lançado do local de lançamento da nave espacial Wenchang. Você acredita nisso? Número 11 Você provavelmente já viu formas de nuvens incomuns antes, mas aparentemente também existem nuvens em formas de OVNIs. Esse fenômeno sobrevoou a cidade do Cabo, levando a pessoa comum a acreditar que a África do Sul estava prestes a se tornar o local de pouso de um exército de alienígenas. Embora os especialistas mais tarde tenham dito que as formações estranhas eram provavelmente nuvens lenticulares. Número 10 O tsunami de Tohoku no Japão é considerado um dos piores da história recente, mas alguém conseguiu notar algo estranho no céu durante este evento. Como você pode ver neste vídeo, algo parece estar voando, o que é grande demais para ser um pássaro. Mas o que é exatamente? As pessoas nos comentários especulam que pode ser um OVNI, enquanto outros dizem que são anjos. Seja o que for, parece bastante misterioso. Número 9 O que as pessoas viram em uma manhã de 8 de setembro de 2021 as fez parar por um momento. De fato, a uma distância não tão distante, um estranho fenômeno apareceu entre dois prédios na cidade de Shenyang, na China. Um misterioso jato emergiu do céu, parecendo gigantesco, em tamanho e de cor azulada. Uma anomalia climática, talvez? Ou é a vinda do deus nórdico Thor? Número 8 A próxima foto é descrita como alicates de deus, e aqui vemos uma espécie gigantesca de nave espacial pendurada perto de uma cidade. Dizem que isso foi capturado em câmera em algum lugar de West Bromwich, na Inglaterra. No entanto, algumas pessoas dizem que tem um efeito de distorção da gravidade, fazendo parecer que a nave veio de outra dimensão ou universo. Número 7 Em Sioux Falls, cidade de Dakota do Sul, nos Estados Unidos, moradores presenciaram uma tempestade verde. As pessoas foram orientadas a ficarem em suas casas. A tempestade verde trouxe chuva forte e granizo, e velocidade de vento de 128 km por hora foram registradas. Relatos de casas destruídas, linhas de energia derrubadas e galhos arrancados abundavam. Número 6 Uma pergunta importante que muitas pessoas se perguntam é por que nunca voltamos à Lua. Já faz décadas, mas o que esse próximo homem suportamente capturou na câmera é inexplicável. Como podemos ver, algo está indo em direção à Lua a uma velocidade incrível e chega a explodir. Acredita-se que este deve ter sido um foguete, mas se assim for, deve ter sido de tamanho gigantesco. Número 5 Quando você está em um avião e olha pela janela e de repente vê um objeto veloz voando, você definitivamente começa a se perguntar. Não sabemos se alguém realmente viu alguma coisa no avião, mas alguém no solo conseguiu capturar um objeto parecido com um OVNI na câmera. O que poderia ser esse misterioso objeto preto? O mais estranho de tudo, está voando mais rápido que o avião. Isso é um pássaro? Ou o que mais estamos vendo aqui? O que você acha? Número 4 Não somos daqueles planetas com várias luas no céu como o Netuno ou Júpiter. A Terra, na verdade, tem apenas uma lua. Mas várias pessoas em Dubai testemunharam uma lua dupla. Havia até vários vídeos e fotos disso na área de Al-Qudra. As teorias variavam. Alguns diziam que era o misterioso planeta X, uma farsa ou apenas uma segunda lua real. Várias pessoas dizem que o mistério era uma projeção de Phobos e Deimos, as duas luas em Marte. Você acredita nisso? Você já ouviu falar de pareidolia? É um termo para descrever o fenômeno de encontrar padrões, imagens e eventos aleatórios. Em Grand Falls, Canadá, um rosto foi observado nas nuvens. Muito assustador se você me perguntar. Número 2 Neste caso, o céu não era vermelho, nem verde, mas azul. Pessoas de Nova York testemunharam luzes que de repente começaram a piscar. Quando olharam para fora naquele dia, viram um céu azul elétrico que podia ser visto a mais de 40 quilômetros de distância. As pessoas achavam que era qualquer coisa, desde um incêndio até uma invasão alienígena, enquanto outros diziam que havia algo errado com uma usina próxima. Número 1 Este próximo evento é tão popular que até ganhou um nome, a Esperal Norueguesa de 2009. Graças aos vídeos, vemos uma série de luzes estranhas sobre uma base militar no norte da Noruega à noite. Muitas pessoas começaram a se perguntar o que poderia ter sido. As luzes e a Esperal puderam ser vistas na Noruega e na Suécia, e permaneceram no céu por 10 minutos. Você já viu algo no céu que não conseguiu explicar? Me conta aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha. Se você quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em uma tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.